Corta meu barato Corta minha arma em tiros de metal Bebe o sangue no pulso das meninas Depois passei a chapada esperando um sinal Gilete Na bolsa das putas Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nas línguas das virgens Gilete No sangue de poucos Gilete Na bolsa das putas Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nos línguas das virgens Gilete No sangue de poucos Corta meu barato Nas noites de vício Leva mil baladas pra segurar esse hospício Lava com o isque os pecados dos meninos Depois Depois convoca a galera Depois convoca a galera Pra um ensaio geral Gilete Gilete Na bolsa das putas Gilete Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Gilete No sangue dos loucos Gilete Na bolsa das putas Gilete Nilete Nos línguas das virgens Oh Os olhos dos loucos Gilete Nos olhos dos loucos Gilete Nas línguas das vírgenes Dilate No sangue de poucos Dilate Na poça das putas Dilate Nos olhos dos porcos Dilate Nas línguas das vírgenes Dilate No sangue de poucos Dilate Na poça das putas Dilate Nos olhos dos porcos Dilate Nas línguas das vírgenes Dilate No sangue de poucos Dilate No sangue de poucos No sangue de poucos No sangue de poucos Na poça das putas Nas línguas dasí identifying